Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive, aquele que reina, aquele que eternamente pode fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, tudo ok, nós estamos aqui ao vivo de Juazeiro do Norte, são exatamente 12 horas e 3 minutos, e nós estamos ao vivo aqui de Juazeiro do Norte, agora totalmente ligado à rede, Facebook e aplicativo, através da Gospel Mais, a minha, a sua, a nossa rádio Gospel para todo o Brasil e o mundo. Eu vou orar agora, apresentando a vida da Grace, lá de Águas de Lindóia, né, orar pela família da Grace, isso, ok. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor, que nos uniu em Jesus Cristo, que o Senhor possa estar agora, nos unindo na autoridade do nome de Jesus, nesse momento de oração, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida da Grace, a sua família, colocar a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles que estão ligados, todos aqueles que estão conectados com o programa, ai, que fome de Deus. Eu quero chamar a existência, o teu poder, para que soberanamente, lá na cidade de Águas de São Pedro, eu quero chamar a existência, o teu poder, para que soberanamente, venha a ser estabelecido a tua vontade perfeita, em nome de Jesus. Eu quero repreender agora, toda a mortandade que assola ao meio-dia. Eu quero repreender agora, na autoridade do nome de Jesus, e paralisar, toda a seta, toda a praga, tudo aquilo que se levantou, com a intenção maligna de roubar, matar e destruir, seja agora paralisado pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero declarar, na autoridade do nome de Jesus, a principados, a potestades, a todo homem forte do Brasil, juntamente, na concordância com os atalaias, com aqueles que o Senhor colocou sobre os muros do Brasil, nós estamos orando agora, e repreendendo agora, toda a mortandade que tenta assolar ao meio-dia, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu digo a você, homem forte do Brasil, eu digo a você, rainha dos céus, em nome de Jesus, paralisado, amarrado, seja toda a sua operação agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero chamar a existência, céus abertos para o Brasil, céus abertos para o Brasil. Nós frustramos todo o intento maligno contra o avanço da igreja, pelo poder que há no nome de Jesus. Toda e qualquer espécie de nome que tenta se nomear sobre o céu do Brasil, se dobre agora, se dobre agora, porque está escrito que toda língua confessará, e todo joelho dobrará. Então, eu declaro agora, pelo poder que há no nome de Jesus, que venha a luz, que venha a luz, como o sol do meio-dia, que venha a luz agora, a luz que dissipa todas as trevas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que venha a luz que dissipa todas as trevas. Pai, o Senhor disse que, com um tom de reclamação, que ninguém comparecia diante do Senhor em juízo. Pois eu estou aqui agora, Pai, comparecendo diante do Senhor em juízo, em favor do Brasil, para que o Senhor julgue retamente as causas do Brasil, para que o Senhor julgue retamente, em nome de Jesus, aquilo tudo que está acontecendo na política brasileira, aquilo tudo que está acontecendo na igreja brasileira, aquilo tudo que está acontecendo na população brasileira. Senhor, como crerão, Senhor, como crerão naquele o qual não conhecem? Porque, Pai, muitos têm anunciado uma religião, muitos têm falado de uma religião, e eu ouvi falar que a religião é como o ópio, é como a droga dos pobres, mas pobre daquele, Pai, pobre daquele que não te conhece, pobre daquele, Senhor, que não tem uma experiência contigo, algo para falar, algo para falar nesse sentido. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu quero chamar a existência, o teu poder, que desfaz as maquinações do inferno. Em nome de Jesus, a tua palavra nos garante que o Deus desse século, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para mantê-los na incredulidade. Muitas pessoas, Pai, dizem que têm fé, mas na sua atitude são incrédulas. Muitas pessoas dizem ter fé, muitas pessoas falam de fé, mas eles se mantêm na incredulidade, porque existe uma grande diferença. embora a fé seja para todos, a fé não é de todos. Mas eu não estou falando na fé, na fé. Eu não estou falando de ter fé na força do braço. Eu não estou falando de ter fé em homens, de ter fé na natureza, de ter fé na criatura ou na criação. Mas eu estou falando da necessidade, e a operação do Deus desse século, é para manter as pessoas na incredulidade. Na incredulidade. Para que as pessoas não possam canalizar a sua fé para o único Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra. Mas se a religião é o ópio, se a religião é a droga, se a religião é a bebida, a cachaça, se a religião é aquilo que anestesia, entorpece, tira o sentido, dos pobres. Eu quero dizer, pobre daquele que se enche de conhecimento que não é o conhecimento da verdade. Porque muitas pessoas, elas têm muito, têm muita sabedoria, têm muito conhecimento. Elas conhecem e podem discorrer de muitos assuntos. Mas o conhecimento que não produz fé. Porque a fé, a fé por si só, ela tem a sua operação. mas quando eu canalizo a minha fé para a palavra de Deus, eu chamo a existência, eu trago do invisível para o visível o cumprimento daquilo que Deus deixou como promessa. Deus deixou como promessa. é claro que uma pessoa desprovida de fé, ela não consegue realmente nada. Mas se a religião é o ópio dos pobres, não é? João 8, 32 diz que o conhecimento da verdade liberta. e então Deus, o Criador de todas as coisas, criou para mim e para você uma condição, criou para mim e para você um caminho aonde nós podemos desfazer tudo aquilo que tenta nos prender, tudo aquilo que tenta nos amarrar, tudo aquilo que tenta nos colocar para baixo, tudo aquilo que nos tenta, que tenta nos fazer pessimistas. E a questão aqui não é ser otimista, a questão é não ser pessimista, a questão não é ser otimista, a questão é não ser pessimista, a questão não é ser incrédula, a questão é acreditar, acreditar, porque se eu creio, se eu coloco a minha fé naquele que chama a existência, naquele que trata com as coisas que não são como que já fosse, se a minha fé está baseado na palavra de Deus. O próprio Deus é quem vai se responsabilizar pelo cumprimento daquela palavra. A vantagem de crer em Deus, a vantagem de crer no Deus da Bíblia, é que eu tenho a promessa escrita e eu tenho o autor da promessa escrita junto comigo dizendo para você que já realizou aquilo, que é simplesmente você tomar posse, é simplesmente você pegar. Pois a palavra de Deus diz assim, entramos pois com confiança pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus ao trono da graça. Trazendo para a linguagem de hoje e eu sou bem prático, é simples, ó, abra a geladeira de Deus e pegue essa água gelada que você está precisando, abre a geladeira de Deus e se você quer tomar uma coca-cola pegue se você deseja tomar uma coca-cola pegue abra a geladeira de Deus e se você quer comer uma fruta tem na geladeira de Deus pegue coma abra a geladeira de Deus e se você né quer comer uma carne e você quer comer quente então você tira da geladeira de Deus esta carne prontinha para você que já está pronta e simplesmente escolha se você quer aquecer no micro-ondas da sua fé ou se você quer colocar étrico mas aqueça com a sua fé aqueça aqueça com a sua fé porque algumas coisas algumas promessas de Deus eu pego e já me utilizo na hora outras coisas eu pego mas eu preciso aquecer eu preciso aquecer um dia né um dia uma pessoa disse assim que as pessoas o lugar onde ele estava era muito frio então a outra pessoa disse para ele então por que você não pega os seus joelhos quente e coloque nesse lugar frio e ore até esse lugar frio esquentar eu estou num lugar quente de muito calor mas eu tenho orado eu tenho orado estou desfrutando o vento aqui é muito bom venta bastante venta bastante eu estou com a janela aqui da nossa sala de oração não tem janela aqui é tudo aberto certo e venta bastante aqui e a diferença é que ao invés de esquentar esfriou mas é em virtude de uma fé aquecida certo o senhor Lucas Navarro em breve né tá certo estaremos em Juazeiro estamos esperando você estamos esperando você quero louvar a Deus pela vida do Robson Pompeu da Rafaela da Tânia Bernini da Natália da Michele Botelho da Lúcia a Bia do meu coração a Maria Gandara o Eliseu o Tiago Evandro Pastor Evandro Angélica Joeliza Tiago a Marilyn lá na Advocacia Camargo lá de Araras né o amigo do Dino a Dani do Tiago quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que estão conectados conosco eu estava orando e da oração eu passei para a palavra para que a oração surta um efeito na sua vida disse Jesus se você pode crer foi exatamente isso eu estava falando a diferença entre fé e incredulidade muitas pessoas dizem ter fé mas são incrédulas nas suas ações um dia um pai levou o seu filho para os discípulos de Jesus e quando ele falava com Jesus por quê? porque os discípulos de Jesus não tinham conseguido expulsar o demônio que estava na vida do filho e aí a hora que o pai termina de relatar o que estava acontecendo com o seu filho e que os discípulos não tinham conseguido Jesus então disse assim tudo é possível se você pode crer e o interessante é que sabe o que aquele pai disse para Jesus eu creio mas me ajuda na minha falta de fé me ajuda na minha falta de fé então o escritor da carta aos coríntios disse assim o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para mantê-las incrédulas então pouco importa viu se eu digo ter fé pouco importa se eu faço parte de uma religião eu preciso tomar atitudes de fé atitudes de fé porque num ato de fé eu tomo posse daquilo que o pregador está anunciando daquilo que a pessoa está orando daquilo que eu leio na bíblia e aquilo é um ato de fé é aquilo do agarrar é aquilo que eu disse se você crê que Deus existe aproxime-se mediante o sangue de Jesus ao trono da graça pegue o que você quer parafraseando na historinha que eu inventei para você para facilitar o seu entendimento abra a geladeira de Deus e pegue o que você quer isso é um ato de fé é um ato de fé mas eu e você precisamos de uma atitude de fé a atitude de fé é aquilo que todos os dias eu tenho eu me mantenho num ato de fé eu fui salvo mas numa atitude de fé eu vou crescendo na graça e no conhecimento de Deus num ato de fé num ato de fé eu fui batizado nas águas mas eu eu tenho uma atitude de fé que eu nasci de novo porque se eu não tiver uma atitude de fé que eu nasci de novo aquele ato de fé do batismo quando eu sequei troquei de roupa lembra aquilo que o escritor sagrado disse para aqueles que duvidam para aquele que é inconstante que olha no espelho e quando vira de costas já não se lembra mais do seu rosto é como eu aqui eu estou aqui lutando eu estou aqui lutando com o meu cabelo eu estou lutando com o meu cabelo aqui porque o vento faz o papel dele o vento faz o papel dele e a nossa sala de oração não tem janela tá aqui nós estamos no alto e venta muito e nós estamos aqui na nossa sala de oração orando e eu quero se você tem um pedido de oração específico Aldino Apat Pastor Luiz Fábio Camargo mandou um abraço pastor um abraço Fábio Camargo também lá de Araras o Gabriel Beltelho então existe uma necessidade de que aquele que crê que Deus existe precisa também crê que ele é galardoador presente a dor daqueles que o buscam ou seja existem pessoas que não abrem a geladeira de Deus e deixa a água gelada lá na geladeira de Deus e fica aqui do lado de fora passando sede mas elas são elas dizem ter uma religião eu não estou dizendo que não tem elas podem até ter nascido de novo podem até ser cristãs eu não estou dizendo não estou falando do céu estou falando de fé de fé da necessidade que nós temos de abrir a geladeira de Deus existem pessoas que ficam pedindo para Deus Senhor me cura existem pessoas que ficam pedindo para Deus quase para viver eternamente aqui na terra amém Cláudia Ribas teu casamento está no altar de Deus teu casamento está no altar de Deus e a minha primeira oração por você Cláudia Ribas é que você receba uma porção sacudida recalcada transbordante de sabedoria em nome de Jesus a minha segunda oração por você Cláudia Ribas é que o Espírito Santo te conforte agora porque eu sei quão difícil é quando nós estamos passando uma dificuldade dentro do casamento eu sei o quão frustrante é quando você está crendo está esperando que uma mudança aconteça mas eu quero te exortar eu quero te exortar a pedir Jesus me ajuda na minha falta de fé porque eu e você não precisamos de fé para nascer eu e você não precisamos de fé para nascer mas eu e você precisamos de fé para nascer de novo para nascer da carne não mas para nascer de novo como nova criatura nós precisamos de fé e isso é dom de Deus para que ninguém se glorie isso é dom de Deus para que ninguém se glorie mas às vezes às vezes como a semelhança daquele pai e o problema não era ele o problema era com o filho dele ele chegou para Jesus ele contou olha Jesus tem uma coisa que pega o meu filho que ora ele se joga na água ora se joga no fogo e os teus discípulos não conseguiram expulsar essa coisa e Jesus falou para ele tudo é possível ao que crê e ele disse eu creio mas me ajuda na minha falta de fé então entenda entenda que existe uma grande diferença de palavras a palavra fé no original grego é petis não é a mesma palavra para crer e as pessoas confundem crer crer é algo onde eu me baseio crer fala de uma base fé fala de um voo para alcançar então eu creio na palavra de Deus a minha vida está firmada sobre a minha crença está sobre uma rocha que é Jesus Cristo e eu tenho fé na palavra de Deus eu tenho fé que Deus existe portanto eu abro a geladeira de Deus e se eu tenho sede eu pego água porque ele convidou se eu tenho fome eu pego comida mas se eu estou enfermo se eu estou enfermo eu ordeno que a enfermidade me deixe porque entenda bem uma coisa olha o paralelo ai que fome de Deus você precisa ter fome de Deus porque muitas são as ovelhas gordas que estão saciadas não tem fome de Deus muitos muitas são as ovelhas gordas que estão saciadas elas não tem fome de Deus elas estão até doentes tão obesa mas elas não tem fome de Deus fé fé e eu disse se você o escritor da carta aos hebreus fala isso se você crê que Deus existe entre com ousadia com confiança no trono da graça e eu criei uma parábola parábola de carlos as parábolas de carlos tá eu sou eu tô imitando o meu mestre se você crê que Deus existe abra a geladeira do céu abra a geladeira de Deus que é o trono da graça tá tudo lá ó conservadinho tá conservado uma promessa que foi prometida a dois mil a três mil a quatro mil anos atrás tá na geladeira tá lá conservadinha se você crê que Deus existe e é presenteador abra a geladeira de Deus pegue mas na questão de cura presta atenção você que me ouve certo pastor Diego Bastelli você vai concordar comigo você que crê na palavra de Deus Jesus Cristo é você creu você apoiou então exercite a sua fé você não precisa pedir Deus me cura porque essa oração não é uma oração de fé ah eu creio que eu tô curado qual é a base qual é a base ei presta atenção não foi assim que Jesus agiu e aí sabe o que acontece nós queremos agir diferente de Jesus e eu não tenho nada contra os pregadores os homens de Deus eu não tô aqui ensinando uma nova doutrina eu estou aqui comentando aquilo que está escrito da forma que Jesus fez Jesus não nos mandou ó você vai né você vai e se você encontrar um um enfermo você ora Deus cura ele não ensinou isso ele falou curai os enfermos expulse os demônios limpe os leprosos limpe às vezes nós queremos transferir pra Deus porque daí ele fala assim não eu orei Deus não curou então mas Deus não falou pra ele você vai lá chega lá você pede pra mim curar ele falou cure os enfermos então eu vou voltar numa questão pessoal numa questão pessoal né eu estou falando aquele que crê que Deus existe crê que ele é presenteador abra a geladeira a minha cura está na geladeira de Deus a minha cura está na geladeira de Deus preste atenção eu já falei pra você como que Jesus fazia Jesus ele não chegava lá e falava ai pai se é da tua vontade curar não ele não fez isso ou se não pai eu estou orando agora com fé pai com fé que o senhor vai curar essa pessoa ele fez isso por que que nós fazemos por que que nós fazemos dessa forma nós deveríamos fazer igual a ele não é ele não o apóstolo Paulo não disse de meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo Jesus não mandou nós curarmos os enfermos ele não mandou nós expulsarmos os demônios limpar os leprosos ressuscitar ele mandou nós ressuscitarmos os mortos ele nos mandou ele nos mandou e qual é a necessidade minha e sua fé a moeda corrente é fé é fé e aí qual é a base para a cura é simples nós temos uma profecia do profeta Isaías que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades nós temos Jesus na cruz enfermo dizendo está consumado então ei eu e você precisamos exercitar a nossa fé exercitar a nossa fé presta atenção se Jesus levou a enfermidade por que que eu estou enfermo eu tenho que ordenar que a enfermidade vai embora eu não estou ensinando que nem na universal tá para você se revoltar contra a enfermidade porque o nome de Jesus não estou falando disso de se revoltar não certo eu estou dizendo que você precisa exercitar a sua fé como eu estava dizendo eu creio na cura porque a bíblia me dá base crer é base fé é voar é se lançar no impossível eu tenho que exercer fé foi isso que aquele o pai do menino falou para Jesus eu creio mas me ajuda na minha falta de fé e como que eu adquiro fé Carlos Romanos 10 e 17 de sorte que a fé vem pelo ouvir ouvir pela palavra de Deus se nós formos olhar ali ouvir Deus falando nós precisamos ouvir Deus falando quando eu ouço Deus falando isso gera fé a fé do filho de Deus né pois já não sou mais eu quem vivo mas Cristo vive em mim e o viver que eu vivo agora ó vivo agora ó eu sou de carne viu eu estou aqui estou em carne ok você está vendo aqui mas a fé que eu vivo agora nesse corpo vivo na fé do filho de Deus que me amou e por mim se entregou aí não é a fé na fé eu não tenho fé que se Deus que se Deus quiser ele vai me curar eu tenho fé porque eu creio que ele já me curou e eu tenho fé que a enfermidade vai embora vai me deixar porque eu vou ordenar que ela vá porque foi isso que Jesus fez foi isso que Jesus fez Jesus exerceu autoridade dê a fé me dá autoridade e a autoridade precisa ser exercida pela fé então eu não creio que vou ser curado porque a minha crença está que eu já sou curado eu já fui curado então se eu sou curado e existe uma enfermidade no meu corpo eu tenho que expelir essa enfermidade eu tenho que ordenar que essa enfermidade vá embora ei presta atenção o que foi que curou a mulher do fruxo de sangue o que foi qual foi a palavra que Jesus falou mas a fé da mulher ela disse tão somente eu tocar fé mas o que curou ela Carlos a virtude de Deus porque de Jesus saiu virtude a virtude de Deus curou quem é a virtude de Deus o poder do Altíssimo quem é o poder do Altíssimo o Espírito Santo e aonde mora o Espírito Santo Carlos num coração contrito e aquebrantado aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador tem como presente a habitação do Espírito Santo Jesus garantiu isso eu não vou deixarei órfãos o escritor sagrado diz vós tendes a unção e a unção vos ensina sabe o que acontece é que às vezes às vezes eu acabo me apegando a alguns métodos eu acabo me apegando a alguns métodos quando na realidade não existe método a mensagem ainda é a mesma a mensagem ainda é a mesma fé tudo é possível ao que crer tudo é possível ao que crer e porque eu creio eu vou orar agora pela cidade de Santo André lá no estado da Paraíba hoje dia 3 de agosto 12 horas 43 minutos eu vou orar pela cidade de Santo André na Paraíba estou orando pela evangelização do sertão eu estou aqui em Juazeiro do Norte exatamente orando pela evangelização do sertão vou orar também pela cidade de Mar Vermelho no estado de Alagoas nós tivemos semana passada lá no estado de Alagoas em algumas cidades Arapiraca Paulo Jacinto Traipo Feira Grande falando a respeito disso eu quero te convidar para orar agora para exercer fé para exercer fé eu vou interceder interceder é diferente quando eu intercedo eu levo a Deus a causa e a minha fé a minha fé com base na palavra de Deus para a cidade de Santo André lá na Paraíba eu creio em Mateus 7 7 busquem e encontrarão é uma promessa que eu preciso misturar fé para a cidade de Mar Vermelho em Alagoas e para o povo da cidade deleita no Senhor e ele atenderá os desejos do teu coração Salmo 37 versículo 4 sabe por que aquele povo diz o escritor sagrado escrevendo aos hebreus sabe por que aquele povo que saiu do Egito não entrou em Canaã porque eles não misturaram fé a promessa e aí muitos dizem ah eu tenho promessa de Deus sim você pode ter a promessa de Deus mas se você não misturar fé a promessa de Deus você não vai entrar no descanso da fé porque agora nós não entramos mais numa Canaã física aquele povo que viu a fé do Moisés porque aqueles sinais foram executados pela fé do Moisés aquele povo foi beneficiado e ó de repente eu exercendo fé você pode ser beneficiado você pode ser curado mas eu quero que você tenha fome de Deus eu quero que você exerça fé que você permita que o Espírito Santo crie fé aumente a sua fé aumentar a fé foi Jesus que falou a respeito disso tudo é possível ao que crer e você sabe o que que o a pessoa o pai daquele jovem pediu pra Jesus ajuda-me na minha falta de fé numa outra versão diz acrescenta minha fé acrescenta minha fé ei aqui no nordeste existem homens e mulheres de fé que muitos cristãos do sul não conseguem chegar nem perto só que a fé deles não tem base eles estão cegos pelo Deus desses séculos eles têm muita fé ele sobe uma ladeira descalço que o meu tênis arrebentou de tanto subir lá ele sobe descalço de joelhos com pedra na cabeça e não é só aqui viu existem pessoas que se cortam se crucificam fazem tantas coisas em nome da fé mas se você conhece a palavra de Deus se você crê se Jesus já abriu os teus olhos você já não está mais na incredulidade você crê que a palavra de Deus é verdade então é necessário se você acredita que Deus existe se você acredita que ele é presente a dor então abra a janela abra a geladeira de Deus e pegue a promessa mas pegue a promessa e mistura fé pai eu quero interceder eu quero clamar a ti a favor dos moradores da cidade de Santo André na Paraíba daqueles dois mil mais de duas mil pessoas que moram na cidade de Santo André lá na Paraíba eu quero clamar a favor daqueles que são analfabetos senhor eles ainda estão presos eu quero clamar em favor daqueles que estão presos a incredulidade 98% da população é incrédula eu quero clamar a favor daquelas 40 pessoas que conhecem o teu nome quero clamar a favor do pastor da Assembleia de Deus e das outras igrejas que possam existir lá na cidade de Santo André na Paraíba em nome de Jesus mas eu quero exercer fé homem forte da cidade de Santo André na Paraíba eu te amarro agora na autoridade do nome de Jesus eu te ordeno deixe esse povo livre agora para que eles possam vir adorar ao único Deus verdadeiro em nome de Jesus em nome de Jesus eu chamo juízo de Deus eu libero juízo de Deus sobre a sua cabeça homem forte de Santo André eu entro agora eu requeiro agora juízo de Deus sobre o homem forte da cidade de Santo André em nome de Jesus e ordeno deixe o povo de Deus livre para adorar a Deus em nome de Jesus eu frustro agora na autoridade do nome de Jesus todo intento de Satanás toda a operação do Deus desse século que mantém essas pessoas na incredulidade eu te peço Espírito Santo vem sobre a cidade de Santo André paira sobre Santo André vem Espírito Santo caia sobre a cidade de Santo André cria que haja no coração desse povo fome de Deus é chegado a hora pai a hora é essa porque o Senhor tem uma promessa que o Senhor enviaria fome então que esta fome de Deus caia seja criada nos moradores de Santo André lá na Paraíba da mesma forma eu oro por Mar Vermelho lá em Alagoas em nome de Jesus pai envia ceifeiros para Santo André na Paraíba para Mar Vermelho lá em Alagoas pai eu rogo porque Jesus mandou rogar então eu rogo envie ceifeiros pai envie ceifeiros em nome de Jesus mas eu oro pelos obreiros do sertão pelos pastores de Santo André de Mar Vermelho que eles sejam renovados fortalecidos lá em Mar Vermelho eu oro pelos pastores da Igreja Batista da Igreja Assembleia de Deus pelos outros evangélicos que são dez lá que eles possam se encontrar que eles possam encontrar a sua seu lugar para congregar que eles possam em nome de Jesus que possam nascer igrejas fortes lá igrejas atuantes igrejas que creem mas que misturam fé as promessas para ganhar a cidade de Mar Vermelho lá em Alagoas para o Senhor Jesus assim pai eu quero te pedir agora meu amigo Espírito Santo que o Senhor possa estar fazendo com que no coração daqueles que me ouvem eles possam ser incendiados que a fome de Deus deles aumente que a fome da palavra de Deus aumente que a audição deles agora que eles possam ouvir o que o Espírito diz para a igreja que eles possam sentir o teu coração batendo por almas que eles possam amar o próximo como eles se amam e se tem algum ouvinte que não se ama então Espírito Santo eu quero liberar agora que o derramar pelo Espírito agora o seu coração possa revelar mais do amor de Deus pai o Senhor nos deu o ministério da reconciliação que a Cráudia esteja se reconciliando com o seu esposo que o seu esposo esteja se reconciliando com a Cráudia em nome de Jesus que aquilo que o Senhor uniu ninguém venha separar em nome de Jesus mas se ainda não for ainda que não foi o Senhor que uniu ainda que eles tenham dificuldades para acreditar nisso ajuda-os na falta de fé abre os olhos do entendimento deles Senhor acrescenta acrescenta fé à sabedoria desta esposa porque ela crê por isso pediu oração pelo casamento então ajuda ela na falta de fé que ela possa crescer na fé que ela possa aumentar que a fé dela venha aumentar como o grão de mostarda é plantado e o grão de mostarda cresce como uma árvore e é a maior das hortaliças chega a mais de um metro o pé de mostarda que a semente de fé que foi plantada no coração da Cláudia possa crescer possa aumentar a ponto de que ela possa se colocar como mulher sábia como esposa ajudadora no seu casamento agora que ela possa se levantar cheia de fé repreendendo os demônios que intentam primeiro contra a vida dela depois contra o casamento Cláudia deixa eu te dar uma palavra ei ei presta atenção o diabo pode roubar o seu marido mas se você não permitir ele não mata a tua fé então presta atenção o diabo pode até roubar o teu marido mas ele não pode arrancar a sua fé então ó presta atenção com base no amor de Deus se a sua fé está no amor de Deus porque existem pessoas que como eu disse até agora não vou voltar a pregar tudo de novo com base no amor de Deus tenha esperança e fé porque a fé a esperança e o amor são coisas que nós precisamos para viver nessa terra fé que Deus pode fazer o impossível acontecer esperança esperança que breve Jesus Cristo voltará porque nos ama lá no céu não vou precisar de fé você não vai precisar de fé lá no céu ninguém é marido de ninguém ninguém é mulher de ninguém lá no céu nós só precisamos do amor então que o amor de Deus que o amor de Deus seja a base da sua vida porque quando eu amo a Deus eu amo o meu próximo quando eu amo a Deus eu amo a pessoa que me trai que mentindo fala mal de mim e ó isso eu sei muito bem se a situação não mudar como diria o pastor José Filho essa frase é minha fui eu que cunhei não não ei essa frase é do Espírito Santo não sou tão inteligente não toda honra e toda glória seja dada a Jesus ei presta atenção mas eu sei porque vivi isso se a situação se você estiver crendo no amor de Deus esperando nele se você colocar a sua fé em ação se você misturar fé a promessa se a situação não mudar ele tira você da situação ei receba essa palavra Cláudia receba essa palavra receba essa palavra você que me ouve não importa a situação que você esteja vivendo se a situação não mudar mas você é continuar crendo e usando fé porque algumas situações não mudam algumas situações não mudam algumas situações não mudam Jesus 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 orou para mudar a situação Jesus orou não estou dizendo que é errado mudar orar mas eu estou dizendo que alguma situação não mudam Jesus orou e orou com fé pai se possível passa de mim esse cálice a situação não mudou Jesus morreu mas o Espírito Santo tirou ele da morte tirou ele da situação de morte e junto com Jesus tirou a mim que creio tirou a você se você pode crer e pela fé receber no nome de Jesus no nome de Jesus para que você possa viver como o apóstolo Paulo viveu e nos seus últimos dias ele escreveu combati o bom combate que bom combate é esse o combate da fé corri a carreira que me estava proposta que carreira é essa aquilo que está na geladeira de Deus a promessa guardei a fé então entenda bem combati o bom combate que combate é esse o combate da fé corri a carreira que carreira é essa a promessa que eu preciso misturar fé guardei a fé guardei a fé então vamos exercitar fé vamos exercitar fé a primeira coisa que eu faço e isso aprendi com o pastor Jesus Pérez seja o que for a situação eu repreendo no nome de Jesus eu amarro eu paraliso no nome de Jesus e expulso porque Jesus me mandou expulsar se não sair eu viro para Jesus e digo Senhor Jesus me ajuda na minha falta de fé e aí o que vai acontecer o Espírito Santo vai entrar em ação para gerar fé em você para gerar fé em você há dez anos atrás há dez anos atrás eu tinha um diagnóstico de uma enfermidade e eu tinha fé para morrer e eu entrei e comecei a combater a expulsar e agora Carlos eu não tenho enfermidade nenhuma faz dez anos que eu não tomo um comprimido você pode falar assim você é relaxado não vai no médico você não se cuida ei se eu tenho fé se eu tenho fé eu não vou no médico eu não vou tomar comprimido eu vou continuar se eu preciso de alguma coisa eu abro a geladeira de Deus mas aquilo que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo se existe uma enfermidade na sua vida eu digo fique curado agora pelo poder que há no nome de Jesus que a virtude de Deus que o poder do Altíssimo te envolva agora para que você seja curado é se tão somente você conseguir tocar se tão somente você conseguir tocar disse a mulher do fluxo de sangue que você chegue nesse nível de fé em nome de Jesus eu não tenho ouro não tenho prata mas em nome de Jesus eu declaro agora levante e ande pela fé em nome de Jesus assim eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus se o inimigo de alguma forma veio ou se ele vier por um caminho contra você em nome de Jesus nós expulsamos ele agora e misturamos fé a promessa de Deus por sete caminhos ele foge de você agora em nome de Jesus praga nenhuma é uma promessa praga nenhuma te alcançará é uma promessa misture fé dizendo praga nenhuma eu aceito na minha vida praga nenhuma eu aceito na minha casa praga nenhuma eu aceito em Juazeiro do Norte praga nenhuma eu não aceito no Brasil agora pra onde a praga vai eu não sei que vá não cabe a mim eu tenho que exercer fé eu não aceito praga nenhuma na minha vida eu não aceito praga nenhuma na minha casa não aceito praga nenhuma em Juazeiro do Norte não aceito praga nenhuma na sua casa não aceito praga nenhuma no Brasil e expulso esses demônios em nome de Jesus mas que venha que venha porque aquele que vai profetizar profetiza com fé e com fé eu quero profetizar que venham tempos de refrigério na sua vida pela presença do Senhor que venham tempos de refrigério sobre o Brasil pela presença do Senhor que o Deus que é presente que o Deus presente que o Deus o Espírito Santo que é um presente pra você que recebeu Jesus te leve a toda verdade abra a geladeira de Deus pegue aquilo que é verdade pare de comer marmita azeda pare de se alimentar de coisas que não tem base na palavra de Deus pare de se alimentar de coisas que não necessitam da fé ei se alguém disser pra você qualquer coisa separado da fé se for pra adorar outros deuses então você já diga que é anátema mas se alguns disserem que eu sou o Cristo disse Jesus se alguns dizendo que eu sou o Cristo te levar pra alguma coisa fora da palavra de Deus ei rejeita pois há muitos anticristos há muitos anticristos falando que ele é o Cristo e verdadeiramente Jesus é o Cristo o Filho de Deus que te amou que me amou que nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho Jesus Cristo pra que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e a vida eterna é essa disse Jesus que me conheçam reconheçam 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 que Jesus Cristo é o Filho de Deus em nome de Jesus receba esta palavra fique ligado na programação da gospel mais em nome de Jesus logo mais de mulher pra mulher logo mais conectados com Deus logo mais sal e luz e você fique ligado na nossa programação eu encerro aqui de Juazeiro do Norte em nome de Jesus Deus abençoe forte abraço a todos em nome de Jesus forte abraço a todos em nome de Jesus você fica agora com pra encerrar aqui nós que estamos no Facebook eu desliguei da rede né pra encerrar agora pra nós que estamos no Facebook amanhã doze horas eu estarei aqui orando doze horas eu estarei aqui orando e estarei falando com aqueles que tem fome de Deus gerando fome de Deus naqueles que me ouvem porque quanto a mim ai que fome de Deus ai que fome porque ó eu não vivo de comida eu não vivo de bebida não vivo de remédio não vivo de palavras não vivo de conversa fiada eu vivo da palavra que saiu da boca de Deus porque a palavra procedente da boca de Deus gera fé no meu coração em nome de Jesus é nessa fé que eu fico é nessa fé que eu te despeço vai nesta fé em nome de Jesus até amanhã eu te despeço eu te despeço